Música Você conhece as políticas para o idoso de sua cidade? Acha que elas estão suficientes para melhorar a qualidade de vida da população idosa? Os conselhos e conferências são espaços para debater estas políticas públicas. Então vamos ver como foi a primeira conferência municipal do idoso de São Carlos, que aconteceu no dia 10 de junho aqui no Instituto Cultural Ítalo Brasileiro. Não sai daí. Cerca de 400 pessoas compareceram ao Ítalo para a conferência, que teve como tema Idoso, Família e Políticas Públicas. O evento foi organizado pelo Conselho Municipal do Idoso e a Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social. O principal intuito foi contribuir para a ampliação e formulação de políticas públicas municipais. As conferências municipais, elas têm o papel fundamental de envolver aqueles que estão em determinada área ou faixa etária, no caso dos idosos, na discussão sobre o seu futuro. Para garantir a participação da população, foram realizadas pré-conferências em três diferentes regiões da cidade. Santa Felícia, Vila Nery e Vila Isabel. Na pré-conferência, os participantes levantaram os problemas, formularam as propostas e elegeram os delegados para a conferência. 24 representantes da sociedade civil e 35 do poder público debateram e aprovaram na plenária uma lista de 52 propostas de interesse dos idosos, como explica a secretária Rosilene Mendes. As pré-conferências levantaram várias propostas, de todas elas que eu tive oportunidade de ter acesso, são propostas no âmbito de sensibilização, de capacitação, de sensibilização dos órgãos, por exemplo, transporte público, sensibilizar motorista, cobradores, até mesmo os usuários do transporte público que não respeitam os assentos dos idosos, a questão de respeitar os estacionamentos dos idosos, melhorar o atendimento na área de saúde dos idosos, enfim, assim, acho que é um apanhado geral daquilo que já prevê o estatuto. Não apenas os idosos compareceram, jovens, estudantes e professores, assistentes sociais e médicos participaram do debate. Muitas pessoas, inclusive nós mesmas, estavam participando da primeira vez de uma conferência. A senhora já participou de alguma outra conferência? Não, só dessa, a primeira. A senhora já participou de alguma conferência antes? A primeira conferência, nunca participei. O seu grupo trouxe alguma proposta para a conferência? Muitas. Eu mesma trouxe do postinho da Santa Felícia, que é difícil as consultas, e farmácia que abre tarde, e como comentei hoje, a fila que fica na rua é muito grande, às vezes está chovendo, frio, a turma não abre a porta lá antes das sete, sete, alguma coisa. O tema mesmo da conferência, qual que a senhora acha mais importante? Olha, eu não sei. Para mim, da saúde, o posto que eu frequento, que é do centro do Jardim São Carlos, eu só posso falar bem, porque eu acho que essa conferência é para a gente também falar como é bem tratado e também se não é, né? Então, nisso eu não posso reclamar. Eu reclamo perto da minha casa, que tem bar, põe mesinhas na rua, famílias com crianças, idosos que fazem caminhada na marginal, tem que passar pelo meio da rua. Então, eu acho que é apenas uma falta de fiscalização, não é? Não é que eles não sabem, é fiscalização. E também a vaga do idoso no trânsito da área azul, porque aquela vaga, ela nunca está desocupada. Não, a gente só vai dar negócio do posto de saúde, que a gente caminha todas as quinta-feira, tarde, os vários enfermeiros, média pressão da gente, e uma par de pessoas vai caminhar no campo. Eu acho que a única coisa que está sendo ruim para nós é o campo, que ele não está muito bom para a gente caminhar. Quais são as perspectivas que a senhora acha que vai surtir efeito nessa conferência? Ah, eu acho que vai melhorar o plano da saúde, ônibus, que está meio difícil os ônibus, né? São os motoristas muito apressados, não esperam a gente subir no ônibus. Tem ponto de ônibus muito longe um do outro para a gente tomar. E sobre a saúde, assim, consulta, eles demoram dois meses para ser atendido. Exames, três meses, para a gente fazer um exame, até quatro meses. Mas a gente é bem atendido, né? Só que é demorado. O transporte foi um tema muito debatido. O vereador Linil Navarro falou a nossa reportagem sobre a legislação vigente em São Carlos. A questão, por exemplo, que aqui em São Carlos, os idosos com mais de 60 anos, tem a gratuidade no transporte coletivo urbano, no transporte de ônibus na cidade, é uma coisa que a Câmara votou lá atrás. Levou uma pendenga judicial, na verdade, mas acabamos a Prefeitura entrando em acordo e hoje é uma realidade. Diferente de Aníbal Nacional, que a idade é de 65 anos para a gratuidade no transporte coletivo urbano, em São Carlos, 60 anos. Então, esse foi um trabalho da Câmara. Então, o papel nosso é propor legislação que avance na questão dos direitos dos idosos. A plenária estava programada para as 11h30, mas só começou por volta das 12h30 e se estendeu até um pouco antes das 14h. Muitas pessoas que chegaram 8h não puderam permanecer até o fim. Para encerrar, a presidente do Conselho do Idoso, Nilma Gibertoni, comenta as perspectivas da conferência e ressalta a importância da participação dos idosos nesse tipo de evento. Depois daqui, depois de votado, qual é o primeiro passo para essas propostas? Agora, o primeiro passo, nós já vamos nos reunir no Conselho do Idoso, analisar aquilo que foi votado e vamos, então, trabalhar junto com a população para que essas propostas sejam mais rápidas e efetivadas. A gente não pode dizer que todas essas propostas serão efetivadas imediato, porque muitas delas precisam de leis, de normas, passar na Câmara Municipal para que elas sejam efetivadas. Uma sociedade só consegue construir-se de forma democrática se tiver a participação de todos. O que eu chamo de cidadania política. Não adianta só, a cada dois anos, nós irmos às urnas para eleger presidente, prefeito, governador, deputado, vereador. Isso é importante, mas não é suficiente. É preciso que a participação, que a cidadania política se dê com a participação efetiva de todos nós brasileiros no dia a dia das discussões que dizem respeito à nossa vida. Assim é com o idoso e assim é com todas as demais áreas. Como vocês puderam ver, as propostas foram feitas. Para que isso não fique somente no papel, precisamos acompanhar bem de perto as ações do nosso executivo e legislativo. Fique atento, mantenha-se informado. Este é o primeiro exercício que nós fizemos com o nosso grupo de vídeo. Para maiores informações, visite o nosso blog. É isso aí, meus amigos. A primeira reportagem a gente nunca esquece. E pela primeira vez, olha que eu já dei centenas e centenas de entrevistas na minha vida como reitor e como prefeito. Mas pela primeira vez, uma equipe da terceira idade me fez uma entrevista tão gostosa. Eu queria... Cadê? Onde está esse pessoal? Eles estavam aqui agora no centro, onde está a Marinês? A Antônia está aqui, olha. Uma salva de palmas para vocês, a Marinê, a Marinês, a Martinha.